Fala fiel, sexta-feira agitada no Corinthians, dois jogadores podem chegar, inclusive um camisa 9, o tão esperado camisa 9, eu conto tudo para vocês agora no meu timão, valendo! Nome de destaque do dia é o do atacante Roger, Roger que chegou a negociar com o Corinthians no ano passado, preferiu jogar pelo Internacional e agora negocia já há cerca de uma semana com a diretoria do Corinthians. Roger está em baixa no sul e pode ser sim o novo atacante do Corinthians, o Corinthians ainda espera por um centroavante, um camisa 9, desde a saída do Jô para o futebol japonês, então está aí, o Roger pode ser o novo camisa 9 do Corinthians. Já falando também de chegadas, temos notícias sobre Fecin do ABC, meia Fecin do ABC, jogou junto ao lado do Matheus Matias também lá em Natal no Campeonato Potiguar. Já um jogador que deve sair, deve deixar o elenco é o volante Maicon, Maicon segundo o técnico Fábio Carilli, tem um acerto, um pré-acerto com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que já tem interesse no volante desde o ano passado, os valores são mantidos em sigilo e o Corinthians se pronunciou mais tarde e disse que não tem nada fechado ainda, mas que sim negocia com o Shakhtar pela venda do Maicon. Essas foram as notícias do Corinthians no Mercado da Bola desta sexta-feira, Corinthians que estreia no Campeonato Brasileiro domingo contra o Fluminense na Arena Corinthians às 16 horas. Até lá, um abraço, vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho